Um santuário desconhecido de qualquer ser vivo. Lá, minha amada, está a chave da ressurreição para ti e a vida eterna para nós dois. E mais uma vez, apelo para ti, ó Vunavia. Vem mais uma vez, minha fiel assistente, junta-te a mim e a minha amada, pois temos uma obra a fazer, trazendo-a de volta à vida. Vem mais uma vez, minha fiel assistente, junta-te a mim e a minha amada, pois temos uma obra a fazer, trazendo-a de volta à vida.